Você sabia que Cuba foi o primeiro país da América Latina a usar uma máquina a vapor? E que foi o primeiro país da América Latina e o terceiro do mundo a ter uma ferrovia? E que Cuba foi o primeiro país da América Latina a usar o éter como anestesia numa cirurgia? Foi o primeiro país da América Latina a ter uma indústria movida à eletricidade? E que Cuba foi o primeiro país da América Latina a ter um sistema elétrico de iluminação? Você sabia que foi em Cuba que um médico cubano descobriu o agente transmissor da febre amarela? Tudo isso aconteceu antes de 1959. Até 1959 Cuba era um país semi-industrializado com turismo intenso e magníficos cassinos e lindas praias. Mas 45% da população eram de pobres, 35% de classe média e apenas 20% de ricos. Em 1959 tudo mudou. Fidel Castro e o bondoso Che Guevara implantaram o regime socialista comunista através de uma revolução armada. Numa limpeza étnica, os opositores políticos, os gays e os negros foram fuzilados no famoso carondom, incluindo mulheres que antes eram escutradas por soldados de Che Guevara e ele próprio. Hoje, 65 anos depois, a população da ilha, que era na época de 7 milhões de habitantes, passou para 11 milhões de habitantes, num aumento de 36%, enquanto o mundo aumentava em 168% e o Brasil 200%. Qual a causa? Miséria e pobreza? Hoje, tem 95% de pobres e famintos e 5% de ricos, que são os dirigentes e os militares que os apoiam. Alguns alegam que o boicote americano foi o responsável por isso. Mas após 1959, Cuba recebeu milhões de rubros da extinta União Soviética. Recebeu ainda os petrodólares de Hugo Chávez. Até o Brasil contribuiu com a construção de um porto. Em 2015, Barack Obama suspendeu o bloqueio, mas nada mudou. A população pobre continua tentando fugir desse inferno, muitos morrendo afogados no Atlântico. É isso que você quer para o seu país?